Eu não me imaginava sem você Eu bem queria amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tem, fico doente Se você não existisse, iria te levantar Na forma de hoje você iria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, a minha receita Você está sempre presente na memória Não quero eternizar você na minha história Eu não me imaginava sem você Eu bem querer amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tem, fico doente Se você não existisse, iria te levantar Na forma de hoje você iria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, a minha receita Você está sempre presente na memória Quero eternizar você na minha história Quero eternizar você na minha história Se você não existisse, iria te levantar Na forma de hoje você iria te levantar Na forma de hoje você iria te amar Eu respiro você Só você não existisse, iria te levantar Só você não sabe o quanto eu te quero bem Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, a minha receita Você está sempre presente na memória Quero eternizar você na minha história